O meteoro foi avistado na cidade de Brasópolis e captado pelas câmeras All Sky que estão instaladas no Observatório do Pico dos Dias. O Observatório do Pico dos Dias é gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica. A imagem dessas duas câmeras, combinada com outras imagens de outras câmeras de parceiros que participam da rede EXOS, que fazem o trabalho de monitoramento de meteoros em conjunto com o Laboratório Nacional de Astrofísica, vão poder determinar a altura que ele estava, a velocidade e o provérbio local de quedas desse meteoro.